Programa Multimídia Programa Multimídia Programa Multimídia Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri Falando diretamente da BioFit BioFit é a maior academia do interior do estado do Ceará BioFit você sabe Um super sucesso E por falar em sucesso Por falar em saúde Por falar em beleza Vamos falar no grande concurso Mister Universo Brasil Etapa Ceará Que acontecerá amanhã no Cariri Garden Shopping E hoje é com grande honra Nós estamos recebendo todos os candidatos Para esta etapa cearense Aqui na Academia BioFit Primeiro eu vou conversar com o Arinilton Que está recebendo todo mundo aqui Não é ele que está recepcionando É uma satisfação Todos esses jovens que estão postulando Esta super vaga Tudo bem Arinilton? Tudo bem Boa noite a todos Marcelo Multimídia Prazer Certo Eu gostaria de dizer que é um imenso prazer De recebê-la Essa juventude Que só nos mostra Que é saúde Certo E esse concurso De grande importância Para a nossa região Que vem a brilhantar Cada vez mais Maravilha E é brilhantando a academia Hoje também Não é Arinilton? Com certeza É um prazer imenso Estar recebendo a eles aqui Maravilha E agora sim Vamos ver quem está chegando de fora Olha os dois aqui Tem o Ralf Santos Ralf Santos que é o coordenador ali Ralf Santos o coordenador nacional Mas também o João Paulo Andrade Ele que é o Mister Universo Vamos começar primeiro pelo coordenador nacional O chefe de todo esse evento Ralf Uma satisfação tê-lo no programa multimídia Aqui no Ceará Tudo bem? É uma satisfação enorme É a primeira vez que eu venho a Juazeiro Mas eu estou muito feliz De estar aqui nessa terra maravilhosa De Padre Cícero Aproveito até para pedir a bênção Para que o evento seja um grande sucesso Estou muito feliz de estar aqui Não tive a oportunidade De estar presente em outros eventos Estaduais Mas pela pessoa de André Lacerda Que é uma pessoa ícone No mundo Miss e Mister Estou aqui por ele E por essa cidade maravilhosa Expectativa para esse evento Você já viu aí Os candidatos Vai ser difícil Não é? A gente chegar a esse consenso Vai ser páreo duro Porque como a gente tem experiência Nesse trabalho A primeira visão é que fica Então você já consegue montar um top 5 Já só de olhar Mas aí você precisa conversar Esperar eles processarem Todo o momento deles Porque é um momento de nervosismo É um momento de pressão Mas daqui a pouco todo mundo se solta E aparece um na noite final Que é o Mister Ceará E daqui para amanhã Toda essa convivência também Vai ajudando Eles se conhecerem Se soltarem um pouco mais E vocês conhecendo a eles também Exatamente E o João Paulo está aqui Para trazer a faixa Para ele sentir um pouquinho Como é que é a responsabilidade E vocês aí de casa Que estão assistindo Com certeza vão ter um grande evento Sobre a coordenação De André Lacerda E sobre a supervisão Do seu programa Que está assinando embaixo Que eu sei que é muito respeitado E muito bem-vindo Aqui no Ceará Maravilha meu amigo A gente agradece E a gente vai estar acompanhando vocês Fazendo os bastidores De todo esse grande evento E está convidado para a estádia 21 de abril Em Recife Na capital da alegria Que digamos assim A nossa Veneza brasileira Para estar no Teatro Luiz Mendonça Assistindo jornalmente Com inúmeras celebridades A eleição Onde o João Paulo vai passar a faixa Para o novo Mister Universo Brasil 2014 Maravilha A gente agradece o seu carinho E sua participação no Multimídio E agora é tu João Paulo Tudo bem amigo? Tudo ótimo Já conhecia a terrinha aqui do Pade Cis? Não Primeira vez Primeiramente satisfação enorme Estar conhecendo aqui em Juazeiro A terra do Padre Cícero Faço das palavras do Ralf e as minhas Pedir uma bênção É sempre muito importante Espero que o concurso aqui em Juazeiro Traga para o Ceará Um grande representante Para eu poder estar passando O título que eu tenho em abril Sabe para um cearense, não é? Exatamente Agora João, me diga uma coisa O que mudou para você Depois que você começou a segurar E olha, é pesadazinha essa faixa aqui É uma responsabilidade Tem responsabilidade Você tem que ter postura As oportunidades estão sempre aparecendo Então é muito importante A gente ter consciência Do que essa faixa representa Não só para o Estado Mas para o Brasil inteiro É muito importante também E eu acho que para o desenvolvimento De todos os jovens Um concurso como esse é importante Porque você fala em postura Fala em bons modos, não é? São detalhes que às vezes São esquecidos Mas que são super necessários Ainda mais numa globalização Num mundo competitivo Como é hoje Exatamente A beleza não é só o primeiro critério Tem vários outros critérios relacionados Como por exemplo A postura, já falei A pessoa tem que ser ligada socialmente Juntamente com outros projetos E por aí vai É uma responsabilidade tremenda Então vocês se preparem aí Se preparem aí Eles vieram para o lugar certo Para se preparar Que é uma academia Pessoal malhado Fica melhor É isso mesmo A gente tem várias modalidades Para eles se prepararem Bem mesmo É isso mesmo Daqui a pouco eles vão passar aqui Um pouquinho André Laceda Meu amigo Vem aqui Uma satisfação tê-lo No programa multimídia E acredito que você esteja aí Bastante feliz Com a concretização Realização de mais um sonho Mais uma etapa Dessa tua vida E você já trouxe tantas novidades Para cá E essa Mais uma E em grande estilo É Marcelo Realmente A gente está muito feliz Principalmente porque São 12 anos de estrada Com concurso de beleza De Miss De Mister E ter a alegria De ter o Ralf Santos Ele que confiou O Estado do Ceará Nas mãos Nas minhas mãos Para que possa Daí sair um representante A altura Que possa representar O Estado do Ceará Todos os candidatos Chegaram hoje Por volta do meio dia Já começaram Fazendo entrevista Fomos ao aeroporto Buscar o João Paulo Andrade Buscar o nosso coordenador nacional E estamos aqui agora Na Bioficha Essa academia maravilhosa Primeira vez Que eu vim Realmente Me espantei O tamanho da academia A qualidade Que a academia Tem para oferecer E enfim Ganhamos mais um parceiro Nessa estrada Nessa jornada Maravilha Mas eu e o Arnilton Que seremos jurados Nesse concurso João realmente Vai ser difícil Esse páreo Não vai ser fácil Arnilton Você já Deu uma olhada Você viu que Não vai ser fácil não Vai ser não Vai ser muito difícil Vamos ficar complicado Para resolver Chega lá Chega com certeza É isso aí A gente quer agradecer Aqui então Ao André Laceda Ao Ralf Coordenador Nacional Ao João Desejar a ele Boas-vindas Uma boa estrada Precisa subir lá no orto Pedir licença Para o Padre Cício E as bênçãos oficiais Você passa a faixa Mas sua vida de modelo Continua? Não sei Provavelmente sim Provavelmente sim Até porque eu tenho Outros objetivos maiores Na minha vida Mas eu gostaria De estar desejando Boa sorte A todos os candidatos E eu tenho certeza Que o que sair daqui Vai estar representando o estado do Ceará Com muita qualidade e dedicação Maravilha Obrigado Sucesso Pra você também Valeu Fique ligadinho Programa de mídia E agora mais algumas imagens Daqui desses candidatos Diretamente da Biofit Essa super academia É um novo ritmo Para a sua vida Fique ligado Para a sua vida E aí 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 Tchau, tchau.